Música Relaxa, 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 relaxa Relaxa, você tá lutando comigo Isso, outubro, fecha o trem Pô, meu irmão, futebol! Vem cá! Então Guilherme, pronto! Pô, pô! Futebol te aguarda Guilherme! Responde! Vamos lá Guilherme, Vamos lá Guilherme, Vamos lá Guilherme! Vamos lá Guilherme! Vamos lá Guilherme! Fecha a guarda! Trabalhou! Boa! Aproximamos! Boa! 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 Próxima luta! João! Corfinho! Levar! Já corfinho! Levar! Vitória porra! Notou os técnicos de bola no Zé Feio! Aplausos! 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 Aplausos!